Música Há muitos anos atrás, a família Pelicas se instalou neste bairro charmoso da cidade. Até que um dia, uma lei assinada pelo prefeito municipal daquela época, passou a ser chamada de Ângelo Nunes Pelicas. O bairro fica bem ao lado do rio Casqueiro, entre as margens da Via Anchieta e Avenida Tancredo Neves, e ocupa uma área de 1.200 hectares. Um bairro pequeno, porém com muita história para contar e relembrar. Esta é a Vila Pelicas, povoada desde a década de 30. O bairro, além de ser totalmente familiar, é uma viagem pelo tempo. Mais de 20 famílias estão instaladas aqui permanentemente. Todos se conhecem e desfrutam deste lugar agradável e calmo. Aqui o Sr. José Patinho chegou por volta de 1900. E há quem diga que ele levou mais de um ano para sair de Portugal e pisar em terras brasileiras com toda a sua família. Ele era pescador e aqui chegando foi logo exercendo sua profissão. Era, segundo a história, um especialista na pesca de camarão. Na época, tinha muita fartura, tanto de camarão quanto de peixe. A marina é um local onde se pode desfrutar da natureza. Vira Pelicas, bairro tranquilo, com casas que chegam a um século de construção. O que é isso? A marina é um local. O que é isso? A marina é um local. Vamos lá.